Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o Senado aprovou a medida provisória que cria o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. Programa destinado para jovens de 18 a 29 anos, pessoas com deficiência e indivíduos acima de 50 anos que estejam há mais de 24 meses sem vínculo formal de emprego. Esse programa permite a contratação de trabalhadores por parte das prefeituras sem concurso público, ganhando bolsa que pode chegar, inclusive, a um valor abaixo, aliás, pode chegar não, o teto, é um valor abaixo de metade do salário mínimo, R$ 572. Como é que você viu a aprovação desse programa, Fausto? É, Glauco. A gente já vinha acompanhando essa discussão da MP 1099, inclusive, com poucas alterações relevantes na Câmara e no Senado, a mesma coisa. Na prática, o que a gente está vendo é a criação de mais uma modalidade de trabalho, mais uma modalidade de contratação, agora, dentro do serviço público, é que, de alguma forma, vai institucionalizar as chamadas frentes de trabalho. Do ponto de vista objetivo, a gente vai vendo, como você mesmo lembrou, uma forma de contratação precarizada, uma forma de contratação que não garante nenhum salário mínimo mensal e nenhum direito trabalhista efetivo. Para você ter uma ideia, nós estamos falando, inclusive, que esse tipo, quem entrar nesse tipo de trabalho, se quer, vai poder contar para a sua aposentadoria. É importante lembrar aqui também, ressaltar o fato que ontem, inclusive, havia uma emenda ao projeto de lei do senador Paulo Rocha, que colocava umas questões bastante simples, que tinham a ver com alguns direitos trabalhistas, mas, principalmente, com a contabilização para o sistema previdenciário, que, de alguma forma, seria importante para que esses trabalhadores, lá na frente, pudessem vir a se aposentar. A prática, há uma deturpação, inclusive, do conceito de trabalho voluntário, na verdade, nós não estamos chamando, efetivamente, isso não é um trabalho voluntário, efetivamente, isso é um trabalho pago, um trabalho remunerado, e as prefeituras poderão contratar pessoas diversas aí, em especial, nós estamos falando, no caso, de jovens e trabalhadores acima dos 50 anos, mas que, na prática, a gente vai ver que começa a avançar um debate bastante perigoso, que é essa questão do salário mínimo por hora, ou seja, em vez de você efetivar o pagamento do salário mínimo mensal, a Bolsa criada cria essa ideia de salário mínimo por hora, e que, de alguma forma, vai levar para que o conjunto dessas pessoas que estejam nesse programa recebam um pouco mais de meio salário mínimo por mês, o que é bastante, bastante complicado, uma vez que sequer é capaz de pagar o valor de uma cesta base. De alguma forma, a gente vai vendo, também, por outro lado, nessa criação, uma espécie de substituição dos direitos trabalhistas por dois elementos muito simples, que é, basicamente, eles falam de um seguro de vida ali para o trabalhador e um vale-transporte. Nós estamos falando, então, de prefeituras que vão poder contratar, de alguma forma, com esse rebaixamento bastante grande dos direitos trabalhistas. Agora, um outro dado bastante relevante é que é um programa para durar, no máximo, dois anos, ou seja, ele está aí, de certo modo, aparecendo no ano eleitoral, e aí tem um caráter eleitoral bastante grande, nós não sabemos direito o que vai acontecer com esse programa pós-eleição, e, na outra ponta, é bom lembrar que não tem dinheiro federal, ou seja, todo o programa acaba sendo custeado pelos municípios, o que, na prática, nós não sabemos até que ponto terá viabilidade um programa em que, de fato, recurso novo não há, e há nada mais é do que, de alguma forma, a criação de uma precarização do trabalho, inclusive com relação ao serviço público, já que também, sequer a gente está falando de concurso público, que a gente está falando, uma entrada para o trabalho no município, a partir de uma seleção pública simplificada. Tudo isso vai colocando no bojo os debates que a gente já vem fazendo há bastante tempo, sobre o processo de precarização do trabalho no Brasil. A cada momento, novas modalidades de trabalho vão sendo criadas, de contratação vão sendo criadas, e o conjunto dos direitos trabalhistas, que deviam ser expandidos, o conjunto da classe trabalhadora, vai sendo cada vez mais reduzido a um segmento menor, e que precisa, de alguma forma, ser ampliado. Quer dizer, Fausto, esse programa, na verdade, ele vai na mesma direção de outras versões de programas já apresentadas como forma de viabilizar um novo tipo de contrato precário, desde aquela proposta inicial ali de carteira verde e amarela, até outras propostas que estavam ali dentro da chamada mini-reforma trabalhista. O problema, né, Fausto, é que isso, além de precarizar o trabalhador, não cria empregos de fato, e não gera renda também para quem consegue uma ocupação. Nesse caso, não é chamado como emprego, mas não deixa de ser uma ocupação. E também, por outro lado, pode precarizar ainda mais o serviço público, que já foi tão atacado durante o governo Bolsonaro e também no governo Temer. Ah, sem dúvida, Glauco. A gente está vendo esse processo de criação de novas formas de trabalho, de contratação, desde a reforma de 2017, com o trabalho intermitente, mas a gente vai vendo que a cada movimento o governo tenta empurrar mais uma nova forma, uma nova modalidade que simplifica e reduz encargos. É bom lembrar que na avaliação, inclusive, do próprio presidente, ele afirma que as pessoas vão ter que optar entre direitos ou empregos. E aí, essa é um pouco a linha do que está sendo apresentado. Mais uma vez, você tem uma forma de contratação precária, uma forma de contratação que limita, inclusive, a jornada, nós estamos falando de jornadas máximas de 22 horas mensais, aí tem ali como um arremedo de compensação a colocação dos cursos, mas agora, inclusive, os cursos passaram a poder ser executados de maneira virtual, cursos também que o tempo de curso acaba sendo incorporado somente à jornada mensal. Então, quando a gente vai olhando, na verdade, o que você vai criando são modalidades novas de contratação, neste caso, especificamente no setor público, e que vai precarizando ainda mais o trabalho. Esta ideia de que o problema do emprego é um problema dos encargos e dos direitos trabalhistas é algo que vem predominando a visão do atual governo, a visão do atual Ministério do Trabalho, em contraponto a uma ideia que nós devíamos avançar no processo de formalização, no processo de expansão dos direitos trabalhistas, e não na sua redução. Na prática, o que a gente vai criando é mais modalidades de contratação precária, só que agora essas modalidades de contratação precária vão ganhando a cara institucionalizada. Mas, efetivamente, por exemplo, eu insisto novamente, a questão do tempo não contar sequer para a sua aposentadoria, não ter nenhuma das garantias da Seguridade Social ali, do ponto de vista trabalhista, é bastante, bastante penoso, bastante preocupante, e você vai criando, de fato, novas formas de você compreender a inserção no mercado de trabalho. No caso da MP, agora, no caso da lei, que vai para a sanção, ela tenta colocar ali alguns limites para essa contratação, dizendo que não pode contratar cargos efetivos ali do município, nem carreiras efetivamente regulamentadas, a gente compreende que as carreiras regulamentadas certamente seriam mais complicadas, mas, de alguma forma, a gente, na prática, sabe, e a gente já viu isso em outros momentos, em vários municípios, como você vai substituindo, principalmente, esse trabalho mais cotidiano das prefeituras por esses tipos de trabalhadores. Então, de alguma forma, de novo, a gente vai numa direção bastante complicada, que, em vez da gente construir uma pauta de crescimento, uma pauta que aumente o consumo, que aumente a renda das pessoas, a gente vai para um cenário de criação de emprego, com carteira assinada, sem carteira assinada, com remuneração rebaixada, e que, de alguma forma, a gente vai reproduzindo um modelo que, claramente, não tem dado certo, e tem colocado aí uma grande quantidade de pessoas em situação de bastante vulnerabilidade. Agora, Fausto, quando a gente vê dados, por exemplo, como o fato de a parcela dos brasileiros que não teve condições para se alimentar ou prover alimento à sua família em algum momento nos últimos 12 meses, subiu de 30% em 2019 para 36% em 2020, e vê um programa desse, como você falou, com rebaixamento de direitos trabalhistas, se percebe que existe uma certa exploração do desespero das pessoas mesmo. E essa condição também de contratação por parte das prefeituras sem concurso público traz de volta uma coisa que o Brasil tem combatido, tinha, vinha combatendo, pelo menos nas últimas décadas, que eram essas práticas clientelistas que acabam servindo a determinados interesses políticos. Nesses dois aspectos, da exploração do desespero e também desse retorno de prática clientelista, é um retrocesso muito grande esse tipo de programa, Fausto? Ah, sem dúvida, né Glauco? A gente vai vendo aí de novo a ideia de você categorizar trabalhadores de maneira diferente. Isso é bastante perigoso, em especial quando essa categorização vem do próprio Estado, ou seja, o Estado se propõe a fazer contratações precárias e aí de alguma forma se aproveitar desse movimento aí de alta taxa de desemprego e de muita vulnerabilidade. Nós estamos num momento muito difícil, efetivamente as pessoas estão com muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, nós temos aí uma dificuldade, em especial, num momento em que a inflação está corroendo o poder de compra das pessoas, das famílias, e a gente vai vendo o quão difícil tem sido o cotidiano de cada um. É nesse movimento aí de desespero em que a gente deveria ampliar os debates sobre renda básica, sobre minimamente construir uma estrutura aí de proteção social, você caminha num processo de interferência no mercado de trabalho e redução aí de maneira efetiva dos direitos trabalhistas. Ele é muito mais razoável se fazer um debate muito mais avançado sobre uma discussão de renda básica de cidadania e garantiria este mínimo. E a partir disso, você poderia discutir, afinal de contas, como você lidaria com o processo de inserção dessas pessoas que estivessem nesses programas dentro do mercado de trabalho. É bom lembrar que o sistema público de emprego, ele tem um tripé, né, Glauco? O tripé dele se baseia no seguro-desemprego, se baseia no processo ali de qualificação profissional e no processo de intermediação de mão de obra. Algo que, de certo modo, vem sendo desmontado na sua articulação a partir desse governo, principalmente quando fez a extinção do Ministério do Trabalho. É todo esse movimento que precisa ser feito no Brasil de rearticulação do sistema de emprego, na verdade, sequer entrou em debate nessa questão aí do trabalho voluntário. O que você vê é simplesmente um arremedo, seja da qualificação, seja da intermediação, e, na verdade, busca-se ali simplesmente criar ali uma visão, uma aceleração aí de algum tipo de contratação, que na prática, a gente sabe, tem muita pouca oportunidade para depois de quem entrar nesse programa avançar para o mercado formal, avançar para um emprego melhor. Esse é um debate que precisa ser feito. Nós precisamos avançar na reconstrução do sistema público de emprego e renda e, a partir dele, construir as políticas de inserção no mercado de trabalho. A gente está num momento daqueles bastante complicados, com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, mas com uma renda também em queda no Brasil. Vamos lembrar que cerca de 54% das pessoas, das famílias no Brasil, estão ali com uma renda até R$ 1.500, e programas como esse, na verdade, não elevarão a condição de vida dessas pessoas. Na verdade, tendem a rebaixar, até porque uma parte de trabalhadores que poderiam ser contratados, inclusive por essas prefeituras, com mais direitos e com renda maior, vão acabar limitados pelo próprio programa. Fausto, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil atual de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos novamente. Bom dia. conversamos aqui com o diretor técnico do Jazz, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.